Quero a utopia Quero tudo e mais Quero a felicidade dos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça reine em meu país Quero a liberdade, quero o vinho e o pão Quero ser a amizade, quero amor, prazer Quero nossa cidade sempre ensolarada Os meninos e o povo no poder Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil Me inspire no meu sonho de amor, Brasil Se o poeta é o que sonho, o que vai ser real Vou sonhar coisas boas que o homem faz Esperar pelos frutos no quintal Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, o caso é você Viva a preguiça, viva a malícia Que só gente é que sabe ter Assim dizendo a minha utopia Eu vou levando a vida Eu vou viver bem melhor Doido pra ver o meu sonho de gozo um dia se realizar Eu vou levar o meu sonho de gozo um dia São José da Costa Rica, coração civil Me inspire no meu sonho de amor, Brasil Se o poeta é o que sonho, o que vai ser real Vou sonhar coisas boas que o homem faz Esperar pelos frutos no quintal Eu vou levar o meu sonho de gozo um dia